Três homens do Rio de Janeiro foram presos, suspeitos de integrarem o que a polícia chama de organização criminosa, além da prática de exploração de jogo de azar. Eles estariam fabricando máquinas caça-níqueis, né, que chama a máquina, e distribuindo os equipamentos em bares de duas cidades do Vale do Aço. A gente falou desse caso ontem aqui no Balanço Geral, né? Agora a Gisele Ferreira e Rodney Ferreira trazem a reportagem completa. Traz aqui pra gente no telão, Jarão. A descoberta dos caça-níqueis foi durante um patrulhamento da polícia. Dois homens, em atitudes suspeitas, foram abordados próximos a um bar, onde duas máquinas de jogo de azar foram apreendidas. Os homens confessaram aos militares serem os donos dos equipamentos. Com eles, várias chaves de bares foram encontradas. A polícia também encontrou uma casa em Coronel Fabriciano, utilizada para armazenar dezenas de caça-níqueis. No local, outra pessoa foi detida. As equipes adentraram no bar, verificaram e localizaram duas máquinas caça-níqueis. E a partir daí, né, questionaram os indivíduos em relação à localidade onde eles estariam morando. E eles indicaram uma residência no bairro Tijuca, na cidade de Coronel Fabriciano. As equipes deslocaram para Coronel Fabriciano, chegaram nessa residência e depararam lá com 25 máquinas caça-níqueis já montadas. Além dos 25 caça-níqueis montados, os policiais encontraram outros aparelhos que estavam sendo preparados, além de vários equipamentos também utilizados na montagem de caça-níqueis. Os três homens presos confessaram serem os donos das máquinas e podem responder pelo crime de formação de quadrilha. Esses indivíduos, inclusive, devem ser atuados, segundo o delegado de plantão, por formação de quadrilha e outros crimes relacionados. Deve ser instaurado um inquérito a partir de agora e a Polícia Civil deve dar continuidade às dirigências para comprovação ou não da participação desses indivíduos. Além dos 25 caça-níqueis já montados, a polícia encontrou outros nove sendo preparados. Na residência foram apreendidos televisores, monitores, placas de computadores e outros objetos usados na manutenção das máquinas. A polícia acredita que os três homens do estado do Rio de Janeiro iriam distribuir os caça-níqueis para estabelecimentos do Vale do Aço. A PM lembra aos proprietários de bares que manter caça-níqueis é uma contravenção penal. O cidadão que vai utilizar esse tipo de máquina, ele está sendo lesado também. Essas máquinas são programadas exatamente para que o proprietário das máquinas tenha lucro e a pessoa que está utilizando somente perca esse dinheiro, de certa forma. É chamado de menor potencial ofensivo. Falei sobre isso com a Gisele ontem. A gente sabe o que ensejou esse crime ser rebaixado para a segunda divisão. Ele está na segunda divisão do campeonato dos crimes.